Ao lado direito agora aqui, nós temos a janela de propriedades. Essa janela de propriedades, ela exibe as propriedades do que você está exibindo naquele momento. Então, nesse momento aqui, a gente tinha acabado de mexer aqui no Server Explorer. Eu estava mostrando qual era a conexão de banco de dados que eu tinha nesse momento. Então, ele vai me mostrar aqui quais as propriedades dessa conexão de banco de dados. Então, quando eu estiver desenvolvendo aplicativos e eu estiver mexendo com componentes, por exemplo, ele vai me mostrar todas as propriedades do componente que existem nesse momento aqui. Logo abaixo, existe aqui a janela do Team Explorer. Essa é uma janela muito bacana, porque ela é uma janela colaborativa. Por isso que o nome dela é Exploradora de Equipes, Team Explorer. Com ela, você consegue se conectar em alguns repositórios, alguns projetos remotos. Como, por exemplo, o TFS e o GitHub. Então, se você está trabalhando em alguma empresa, que você tem mais que um ou dois, três, quatro, o que seja, desenvolvedores atuando ao mesmo tempo, essa janela aqui, ela vai ser responsável por você buscar o projeto de um repositório fora da sua máquina, remoto, e trazer o código-fonte para a sua máquina. Veja que eu tenho aqui também alguns projetos que eu já vinha trabalhando, que estão no GitHub. Então, ao invés de deixar o meu código-fonte apenas na minha máquina, eu trago ele para a minha máquina, faço todas as alterações possíveis, e mando de volta para aquele repositório. Então, o outro desenvolvedor, quando ele for mexer naquele código-fonte, ele vai ter aquela informação atualizada naquele momento, e pode fazer novas alterações. Então, a janela Team Explorer, ela funciona basicamente para isso, para você se conectar em algum tipo de repositório, obter as informações do código-fonte, fazer as suas alterações, e logo em seguida, você vai lá, a gente chama de commit, você faz um commit, faz um checkout, e manda as informações para o destino de onde veio. E logo abaixo aqui, tem a janela de notifications. Essa janela aqui, ela é mais para falar que você tem algum plugin que você precisa instalar, algum tipo de atualização. Então, sempre que você tiver alguma coisa nova que tem que atualizar, a janela de notifications vai ser o lugar onde você tem que olhar para atualizar. Aqui no meu caso, veja que eu tenho aqui essa atualização do PowerShell para o Visual Studio 2017. É muito importante se manter atualizado isso daqui para estar sempre com o seu projeto em dia.